Hoje eu tô tranquilinho, cascata na lancha Tomando um gin, hoje eu tô curtindo a vida Tomando um jack de mel, com gelo de coco Eu postei um stories, invejoso ficou louco Hoje veio minha vitória, mas não viu meu sufoco Hoje eu tô bem de vida Estoura o chandão pro ar, que hoje eu vou comemorar A minha vitória chegou Eu tô com o DJ Ruivo, o mano é muito atreta Quando nós passar de nave, os perreco faz careta Eu tô com o DJ Ruivo, o mano é muito atreta Quando nós passar de nave, os invejoso faz careta Hoje são só dias de glória Hoje são só dias de vitória Hoje são só dias de glória Tô contando as notas de cem, dentro da Mercedes-Benz Hoje eu digo que tô bem, tô voando mais além Agradeço a Deus por tudo e por me dar proteção Nesse louco mundão, cheio de maldade O sistema é covarde Mas me diz qual que vai ser Quantos favelado mais vão morrer Quantas mães não vão ver os seus filhos crescerem Pra que tanta maldade? Mas eu tô aqui pra mostrar Que a perifá também tem o seu lugar Que o se menor da favela sonhar e lutar Ele vai conquistar É que o ódio dominou o homem Só Deus pra nos proteger É muita fé na caminhada Um aviso pra molecada Não entra na trilha errada Pra sua coroa não chorar em casa Não deixa sua velhinha magoada Porque ela é o seu bem mais precioso O seu bem mais precioso Se você tá passando dificuldades Nunca deixe de sonhar Tenha muita fé em Deus Que Ele vai te abençoar Se você tá passando dificuldades Nunca deixe de sonhar Tenha muita fé em Deus Que Ele vai te abençoar DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Se você tá passando dificuldades